Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Now Included na nossa base comemorativa e a parte aqui do núcleo aqui tá quase lá, né? Quase lá. Ó, aqui eu já coloquei pra eles irem fazendo o piso aqui, que eu quero deixar esse piso todo nessa altura aqui, ó. Então aqui provavelmente ainda vai faltar mais um... Caramba, aqui. Será que derreteu a escada? Não, não derreteu. Beleza, aqui tá tudo certo. A parte lá de cima do... daqui já eu coloquei eles pra limpar, já eles estão limpando. Já coloquei os resfriadores aquáticos aqui pra... pra dar aquela aliviada na temperatura. Então agora as turbinas estão... tá com o valor fixo a temperatura das turbinas. É, eu fiz uma mudança aqui no esquema aqui do magma, porque a primeira vez que entrou em erupção acumulou magma demais aqui embaixo. Então o que eu fiz? Eu fiz esse degrauzinho aqui, tá? E agora o magma, ele dá uma... dá uma segurada aqui em cima antes de escorrer tudo rapidamente. Então ele... ele transfere essa temperatura mais rápido agora antes de pingar tudo aqui embaixo de uma vez. Aí eu coloquei dois de altura aqui pra se formar um bloquinho aqui dentro que ele passa pra cima. Aí a temperatura agora estabiliza com a temperatura do lado de fora, né? Então se aqui fora tá 125, aqui dentro também vai tá, né? E esses blocos aqui, nós vamos tá muito quente, né? Então transferindo a temperatura bem devagar, mas eu acho que é por causa do bloco que tá aqui em cima... É, isso mesmo. O bloco de rocha ígnea que tá aqui em cima. Beleza. Então aqui eu já fiz tudo, acabou meu diamante, né? Por isso que essas placas aqui de diamante estão pra construir. Acabou. Ali eu também alterei. O que mais que eu fiz? Não, eu só fiz isso. Só fiz a parte aqui do... Dos resfriadores aquáticos, mas parece que deu uma... Tá dando uma travadinha aqui nos meus resfriadores. Hum... Eu trouxe a água poluída daqui, tá? Aqui, ó. Eu trouxe a água poluída daqui, entrei com a água poluída por aqui. Aí encaixei uma ponte aqui. E aí depois eu encaixei uma ponte daqui pra... Falando assim, eu tenho que tirar esse cano daqui. Deixa eu pôr uma saída de líquido aqui pra tirar essa água. Antes de tirar o cano. Saída de líquido aqui. E aqui eu fiz por baixo, porque se eu passasse o cano por aqui, podia derreter o cano. Então, vamos pôr uma saída de líquido aqui. E puxar esse cano pra baixo. Pronto. Beleza. Aqui já era. Aqui é só isso. Aqui agora é só fabricar, né? Fabricar, fabricar, fabricar. Tá faltando cal. É... Pra fazer cal eu preciso de fóssil e de casco de pokecasco, né? Então, a minha produção de pokecasco tá ok. E a de larva também. Nossa, como é que tá as larva. Isso porque aqui em cima aqui também tem bastante, ó. Olha aí como é que tá aqui em cima. Os duplicantes não tão conseguindo levar. Elas tão virando adulta aqui em cima. Mas tá show de bola. A minha produção de hidrogênio e de oxigênio parou. Porque... A minha água vinha daqui, né? Seria essa água aqui, ó. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que dar uma prioridade... Puxar uma ponte aqui. Assim. E dar uma prioridade daquela água lá embaixo. Apesar que já tem o cano ali, né? Não sei por que que eu tô fazendo isso aqui de novo. Pera aí. Por que que essa bomba aqui não tá puxando essa água? Sem energia? Vou puxar essa água aqui logo, pô. Finalizar. Aqui congelou de volta, né? A geleira aqui congelou de volta a água. Não deu nem pra chegar nesse carvão aqui. Mas também eu acabei nem precisando. Então, não vai adiantar muito eu trazer o cano pra cá, pra baixo. Porque eu acho que aqui a água aqui ainda tem que espalhar ela mais. Que altura que é isso aqui, afinal das contas? É essa altura aqui, ó. Será que tá certo lá? Saber agora. Vamos? O mapa tá todo explorado, né? É, tem mais um andar ainda. Tem mais um de altura. Ah, só vai vir aqui quando essa aqui derreter. Não vou escavar, não. Deixar rolar aí. Isso aqui não tem pressa, não. A temperatura aqui tá menos 30. E lá deve estar uns 80 graus aqui. 68. 78. 80 graus aqui. Aqui ainda tem vapor. Ok. Muita água poluída. Muita água poluída. Então eu tenho água poluída de sobra aí pros pinheiros e pro... O que que o caniço tá? Ih, a temperatura foi abaixo de 20 graus. Ok. Beleza, vamos lá. Vamos mexer hoje com a temperatura da base. Como é que tá esse oxigênio aqui? É, tá espalhando ainda. Vamos mexer com a temperatura da base hoje. Eu ia usar lá a parte de cima, mas eu acho que eu vou desistir. Acho que eu vou colocar turbinas aqui embaixo aqui. Vou fazer o mesmo esquema que eu fiz lá em cima, mas só pra base só. Não precisa de muita coisa, né? Uma turbina só, ela deleta o calor produzido pela base inteira. Mas é só pra manter o... O designer, né? Só pra manter o designer. Tem três de altura aqui. Vou fechar essa área aqui. Fechar essa área aqui. Assim. Vou colocar turbinas aqui. Não tem nada aqui que me atrapalhe. E eu posso conectar o cabo... O cabo potente direto aqui. Direto nessa área aqui. Aí eu posso resfriar toda essa área aqui da base. Com o cabo potente só eu consigo fazer tudo isso. Puxo ele aqui assim, ó. Fazer de ferro, porque eu tenho bastante ferro. Puxo ele aqui assim. Ele vai passar por todas as turbinas. Isso aqui vai gastar bastante energia, viu? Esse resfriamento aqui. O vulcão vai ficar já no esquema ali. Elas vão ficar expostas mesmo, tá? Porque a base tá exposta. Então eu não tenho muito o que fazer nesse sentido. Ó, o meio da base. O meio da base é aqui, ó. O meio é aqui. Colocar umas turbininhas aqui. Aqui. E aqui. Este é o meio da base. É só pelo visual, tá? Não tem necessidade disso aqui, não. Isso aqui é uma base de... De ostentação mesmo, né? Uma turbina só, ela deletava todo o calor produzido pela base, tranquilo, com muita sobra. Ó, perfeito. Se tivesse medido... Aqui. Falta deletar ainda aqueles pedaços ali. Tira essas estruturas aqui. Vamos, ó. Tem uma velocidade de debug aqui. Porque agora eu vou mexer aqui embaixo. Então aqui eu vou trabalhar com mais quatro de altura. Ó, já tá no esquema aqui, mano. Isso aqui. Nossa, tá... Posso até manter aqui, ó. Isso aqui. Obsidiana? Ou rocha ígnea? O vulcão já vai ficar por aí mesmo. Perfeito. Se tivesse medido... Agora eu tenho que escavar essa área. Deixa eu ver aqui. Escavar aqui. Escavar aqui. Tirar essa escada. Tirar isso aqui. Tira isso aqui. Isso aqui. Tira isso aqui. Tira tudo isso aqui. Pronto. Tudo em nome do progresso. E aí depois o que que eu posso fazer? Eu posso ainda... Esses vulcões que estão aqui em volta. Que eu tô usando pra derreter lá embaixo. E esse aqui também. Eu posso super pressurizar eles. E mandar esse magma... Lá pra cima, né? Na verdade eu não preciso nem super pressurizar. Eu posso só mandar o magma pra cá pra cima. Que dá pra deletar tranquilo esse calor. Por que que eu vou ter que tirar toda essa pressão de oxigênio que eu gerei aqui, né? Tá acontecendo aqui? Explodiu uma bomba de oxigênio? Ah, tá. Tá empurrando pra cima. Tá puxando aqui o oxigênio. A água escorrendo aqui pelo cantinho. Tá trocando de lugar o oxigênio. E tá fazendo isso aqui, ó. Porque aqui do lado aqui tem dois gases que não tão permitindo. Mecânicas, mecânicas. Desmonta isso aqui. Eu preciso de mais duplicantes, né? Como é que tem de bom aqui pra mim? De mais duplicantes. Eu tô com 25 só. Eu tenho espaço pra 36 nessa base. Aluno lento. Nenhum gosto. Hemofobia. Pecuária. Vou pegar... A Larissa? A Larissa. Vou pegar a Larissa. Deixa aí nos comentários se você quer ser a Larissa. Larissa, você começa suprindo. Vou pegar mais duplicantes. Preciso demais. Essa base aqui é base pra 36. Na verdade é base pra... 200 duplicantes, né? Mas o PCzinho não vai aguentar não. Tadinho. Vai tirar essa parte aqui. E vamos colocar a prioridade alta de trabalho aqui. Porque senão... As coisas não vão acontecer. A não ser as prioridades de escavação, né? Imagina quando eu abrir o espaço. É nem ver. Ok. Enquanto eles vão construindo... Eu acho que 4 resfriadores aquáticos vai ser o suficiente. Eu vou dividir a base... Em... 3 quadrantes. 4 quadrantes, quer dizer. Desculpa. Quadrante não, porque quadrante é de redondo, né? Bom, enfim. Vou dividir a base em 4. Deixa eu ver aqui mais ou menos o que eu vou aprontar. Resfriador aquático. De aço. Eu vou colocar esse aqui. E vai pegar... Essa área aqui. Até lá em cima. Eu vou colocar outro aqui. Outro aqui. Vai pegar essa metade. E outro aqui. Que vai pegar... Essa outra metade. Mais um aqui pra pegar a parte dos quartos. Até lá em cima. Até a área da... Da recriação. Esses cabos normais aqui eu posso remover já, porque... Ah, esse aqui eu vou ter que tirar, porque senão eu não consigo fechar, né? Isso aqui eu acho que nem é de cerâmica. É de cerâmica. Esse aqui pode ficar. Como eu tenho agora o adaptador de cabo adiabático. Poderia usar ele aqui. Na verdade é esse aqui, ó. Colocaria ele aqui. E aí eu posso puxar o cabo. É uma base pra... Pra gastar... Ah, caramba. Se eu passar por aqui... Eu não acho que ele vai derreter, o ouro vai derreter isso aqui, não. Bom. Na dúvida... Ah, eu não tenho tungstênio, né? Mas eu deveria ter. Se eu for pra fazer tungstênio aqui em cima... Tungstênio! Quanto eu tenho? 21 toneladas. Mete um forever aí, que se dane. Aplicar, aplicar... 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 E aplicar. Ah, isso aqui tá sem petróleo. Eu não coloquei petróleo ainda aqui. Tinha esquecido. Aqui tá fácil. Até aqui. Até aqui. E até aqui. Se eu colocar demais, depois eu... Eu tiro o excedente. Vou atirar aqui. Vou atirar aqui. Desmonta essa saída. Desmonta essa saída. E aí. Beleza. Vamos voltar lá pro resfriamento. O que mais? O que mais? O que mais? Vamos lá. Vamos fazer a parte dos canos. Que aí depois é só deixar os duplicantes trabalharem, né? Tá, eu posso usar a ponte dupla aqui pra resfriar essa área aqui. Então, esse cano vai sair por aqui. Vai subir por aqui. Vai passar por essa parte. Vai passar por essa... Opa, caramba. Aqui já não é mais... Aqui já é. É só ter aqui o cano radiabático. Parece que é um radiador. Eu tenho 131 toneladas... Tenho 91 toneladas de cobre. Vou usar o cobre, né? Porque o ferro eu uso pra fazer aço. E eu tenho dois vulcões de cobre. Aqui. 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 Só até aqui, né? Peraí, deixa eu ver qual que é o caminho lá embaixo, lá. Pra eu não me perder. Ele vai entrar... Onde é que tá o outro? Tá ali. Então, até aqui eu acho que é o suficiente, ó. Então, é daqui pra cima. Ah, 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 ah. Isso aqui é o retorno. Ainda bem que eu tenho muita água poluída, né? Porque é pra encher esses canos aqui de água poluída. Pra resfriar essa base. E as turbinas. Você pode ver que eu não tô me importando com o caminho, né? Só tô... Só tô fazendo. Só tô reagindo. Ok. Ponte larga. Longa. Confinado, mas já já ele se solta. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Vou colocar tudo longa mesmo, que se dane. O que mais? O que mais? Retorno. Nunca que eu conseguiria fazer um sistema só pra resfriar essa base inteira. Ia ficar um canto sempre gelado e outro canto sempre quente. Não sei se eu espalhasse placa de condução térmica na base toda. Mas aí, né? Complicado. Complicadinho. Aqui. Entra aqui. Vira aqui. Sobe aqui. Uma ponte aqui. Caramba, tem coisa, viu? Sensor de cano. Tem que fazer um por um pra não encavalar, né? Sensor de cano. Que aí já deixa tudo pronto. Pronto. Esse primeiro aqui tá pronto. Posso dar um espaçamento mais ou menos. Acho que três. Na verdade, acho que três era o suficiente, viu? Acho que eu vou tirar esses dois aqui. E vou colocar um no meio. Colocar um aqui no meio. Assim. Isso é o suficiente. Vamos lá, de novo. A base é muito grande, mano. A base é muito grande. E o esquema é não abrir o espaço, né? Abriu o espaço, acabou a base. Ah, droga. Aqui é radiador, mano. Radiador, radiador. Três de altura, tá bom. Tá bom. Pera aí, até onde eu peguei aqui. Seria mais ou menos aqui, né? Acho que é aqui. Não. É aqui, ó. Mas cuidado pra ver se não vai passar no lugar onde tem bloco natural, né? Desce aqui. Por que que eu tô passando por aqui? Entra aqui. Bate aqui. Sensor. Vamos. Cada vez mais longo. Sensor aqui. Acabou automatizado. Acho que aqui tá pronto também, né? Depois eu vou ter que tirar. Vou fazer o mesmo esquema pra tirar daqui. Eu vou colocar o sensor com... O sensor com o ventiladorzinho na parte de cima. Porque o vapor, ele é mais denso, né? Que o oxigênio. Então ele vai ficar embaixo. Aí vai acabar atrapalhando as turbinas. Eu vou precisar de cano pra resfriar só as turbinas? Eu não sei, hein? Eu acho que talvez... Talvez sim. Elas não vão deletar tanto calor assim, essas turbinas aqui. Se precisar, depois eu coloco. Mas eu acho que não vai ser necessário. Acho que não vai ser necessário. Vou pegar toda a parte dos quartos. Essa daqui. E aí? Meu Deus do céu. É cano demais. Vem por aqui. E desce por aqui. E desce por aqui. Opa. Aqui vai dar zica. Posso construir por aqui. Por fora. Aqui. Aqui. E aqui. Opa. Opa. E aqui. Para as pontes agora. Ponte aqui. Ponte aqui. Ponte aqui. Virou. Desceu. Tem uns lugares onde não vai conseguir construir, né? Depois tem que ir lá fazer uns andames. Ponte aqui. Ponte aqui. Mano, nem precisava de ponte aqui. Esse cano aqui nem existe. Deixa eu só colocar a prioridade de 10 aqui. Para depois não dar zica. Aqui como eles não conseguem construir essa parte, então o que eu vou fazer? Vou colocar uma ponte longa aqui. E vou cancelar esse cano aqui de dentro. E aqui eu não posso pôr ponte aqui, ó. Senão eu vou tirar calor daqui de baixo e jogar nesse bloco aqui. Não posso fazer isso. Esses canos aqui também. Certo? Faltou pontos ainda aqui. Mega projeto de resfriamento. Aqui. 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 E... Já era? Easy peasy. Acho que eu já tenho tungstênio. Tango estéreo Opa Só até aqui Daqui pra lá pode voltar a ser ferro Só pra evitar, né? Porque saia dois mil e cacetada ali o ouro Eu sei que ele não vai conseguir derreter Mas... Seguro morreu de velho Faltou o sensor Como você não precisa esperar construir uma coisa pra ir fazendo outra Eu podia simplesmente esperar ele escavar aqui E fazer os blocos pra começar a próxima fase Mas é besteira porque eu vou ter que fazer de qualquer maneira Então já vai fazendo já Você põe a prioridade alta no anterior Tá vendo? Ele já construiu aqui as turbinas Aqui eu tenho que fechar com esse bloco aqui Este bloco aqui de ouro É de ouro, né? Não é de chumbo isso De ouro Faltou mais algum? Não Faltou só as turbinas Aí pro lado de cá as turbinas não vai bater certinho, né? Aqui 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 E aqui Quem disse que não? Tá atirando, rapaz Vamos lá Deixa eu fazer aqui um esqueminha Eu acho que Talvez depois Talvez eu vá precisar resfriar essas turbinas diretamente Então Eu acho que eu vou deixar um cano passado aqui Só Só de desencargo de consciência Eu vou deixar fazer assim, ó Fazer três Saídinha de líquido Pode ser de ouro mesmo Uma pra cada Ah, droga Peraí Se eu não consigo pôr a saída ali Eu não vou conseguir colocar o negócio desse aqui em lugar nenhum, né? Ou eu poderia somar Quantas eu posso somar num cano só? Se tiver o suficiente São dois quilos por turbina, né? São cinco turbinas, então Seriam cinco turbinas Dois, quatro Seis Oito Dez Saída de líquido E ponte Acho que é isso, né? Facilitar as coisas Jogando em cima do resfriador aquático Só copiar isso aqui Tirar uma fotinho Hum, tem lugares onde não vai dar pra colar isso aqui Putz, mas ali tinha que dar a ponte em cima do negócio ali? Não Esse cano aqui é importante Então ele tem que subir O que eu faço aqui agora? Colocar uma ponte Tanto pra trás quanto pra frente O resfriador aquático tá lá Então quanto mais pra lá eu pôr melhor Então coloco uma ponte aqui Outra ponte aqui Vamos dar uma direção Daquele lado Acho que chegou mais um duplicante Isso aqui eu vou deixar pronto já Pra se caso eu precisar resfriar só as turbinas Mas como eu falei Eu acho que não vai ser necessário Mas eu vou deixar já os canos no esquema Só pra depois eu não ter que ficar trocando tudo Vamos lá Construção, inflato lento Anêmico Concador, estômago Isso vai ser você, Alara Quem quiser ser Alara Deixa aí nos comentários Claro a suprir Beleza 27 dupes Tem a horta amarela ainda aqui Pronto Ok, deixa eu tentar de novo aqui Acho que não vai dar Acho que só esse do canto aqui Que foi possível É, já me zicou aqui de novo Deve ter feito um por um mesmo Pronto Assim 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 Copia isso aqui E cola Melhor Rapaz Mas tem turbina aqui Viu Até cancelou aqui A fotinho Ah droga Tirei foto errada Eu acho que Mano, eu não vou usar Um terço dessas turbinas aqui No começo Vai dar uma esquentada Porque eu preciso deletar O calor todo Que tem lá Pra ser deletado Essa aqui tá Errada Na verdade Ela tá certa Mas A saída dela é aqui Ah droga Vixe Maria Eu não tô conseguindo nem clicar mais Tanta coisa que tem na tela Certo? Depois coloca a plaquinha de condução térmica Aqui embaixo Aqui E fica tudo resolvido Deixa eu já começar a segurar um pouco Dessa água aqui dentro Assim E assim Fecha aqui Acredito que A princípio é isso A princípio é isso Se eu fosse puxar a água poluída facilmente Pra capar esse sistema Vamos colocar aqui Prioridade de construção Será que eu posso pôr 10 já E deixar rolar isso aqui? 10? Vamos lá Vamos ver Todas as prioridades de construção Em 10 Vai pegar umas coisas Que não tem nada a ver Mas eu nem ligo Vai dar aquela carregadinha Porque Olha o tamanho Carregadona Pode ser que não trava não Só é demorado mesmo Quer dizer Travou né Como assim não trava? Acabou de travar Mas só é demorado mesmo Mano 1.200 1.200 1.200 ordens Prioridade 10 Estresse 0 Beleza Vamos deixar esse povo trabalhar Ok Já estamos em 344 Alertas amarelo Só voltei aqui Porque veio mais um duplicante E eu não quero perder a oportunidade De pegar mais um dupe Aspirador de ar Não, braço de lame não Entre esses dois aqui Eu vou ficar Operar e força Bela Quem quiser ser a Bela Deixe aí nos comentários Belinha Você venha pra cá E vai trabalhar Vários xixi no chão já né Um monte de xixi aqui Deixa eu até colocar pra secar Onde mais que eles mijaram no chão? Aqui Onde mais? Nossa Nos quartos Morrendo de fome Eita Ih caramba Agora 4 morrendo de fome Quantas calorias? 900 calorias Caramba Falta tão pouco 10 morrendo de fome Epa Pera aí 11 morrendo de fome Tem que tirar essa prioridade 10 aqui Porque Colocar na 9 A maior parte foi feita já Inclusive esses Do canto aqui Eu preciso Providenciar uns andames Aqui pra eles Até mesmo pra finalizar Esses blocos aqui Eu acho que Aqui mais fácil Em vez de eu Colocar andame É eu tirar esses dois blocos aqui Eles conseguem descer aqui E construir tudo Eles constroem tudo isso aqui Eu tiro mais esse bloco Eles conseguem construir tudo aqui dentro Aqui não tem jeito Aqui tem que ser com andame Mas aqui eu vou fazer a mesma coisa Tira esses dois blocos Tira esses dois blocos Tira esse bloco aqui Eles não alcançam aqui em cima Como é que tá a pressão? Ixi, 72 quilos Não dá pra abrir pilula lá de lá não Tem que colocar um andame aqui Provisório aqui Pronto Eles conseguem chegar aqui Ainda tem alguém morrendo de fome É a Lara Acabou de entrar 600 calorias Mas ela tá indo comer Olha o tanto de xixi no chão A maior parte tá feita, né? Quando eles morrem de fome É um problemaço Eu acho que pra mim Esse é o único problema Da prioridade 10 É eles deixarem de comer Não é nem de fazer As tarefas de recriação É deixar de comer Porque dormir eles dormem Só que eles não comem Isso é um problemaço Falar em problemaço Acho que eu não posso Deixar isso aqui assim Acho que o mais correto É eu fechar isso aqui Com os blocos E colocar um Um sweep aqui em cima Pra ele secar o chão Tem aqui 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 E aqui Ah droga Aqui eles não vão conseguir chegar Se eu tirar esse bloquinho aqui Eles só vão conseguir sair Pelo lado de lá Melhor fazer uma escada aqui mesmo Escada aqui Eles conseguem subir aqui E fazer essa parte Aqui eu já mandei desconstruir Eles conseguem chegar em tudo aqui Perfeito É muita coisa Aqui também Quase tudo pronto Acho que o meu maior problema aqui vai ser Deixa eu abrir um caminho aqui por baixo Pra não perder o acesso aqui Essas coisas aqui Aqui eles conseguem passar Aqui eles conseguem passar Aqui caso eu precise fazer alguma coisa Aqui não tem problema Tem neutrônio aqui né Que é isolante melhor que neutrônio E fósforo aqui Deixa eu Esse fósforo vai me atrapalhar Como é que tá a temperatura aqui? 47 graus Será que seria o caso De eu colocar uma placa De condição térmica De gelo aqui Só pra não parar A produção Pelo menos até eu estabilizar Isso aqui Ah não dá pra pôr Porque eu tô com Com parede de fundo Com drywall Que droga Tem que tirar o drywall Pra pôr Ah não vou tirar não Deixa assim Ó várias ordens De coletar aqui Pra eu tirar essas coisas Aqui de dentro É só eu colocar tudo Aqui ó E aí Eles conseguem pegar Pela diagonal Aqui essas coisas Acredito eu Atmosfera estéreo Beleza 904 Feijão brocoso 21 mil calorias De cogumelo Ok Enquanto tá Tá bom Vamos lá Vamos pra segunda rodada De prioridade 10 Todo mundo comeu Todo mundo dormiu Todo mundo tomou banho Foi no banheiro Estresse baixou Segunda rodada Rapaz Vai meus filhos Trabalhem Agora na verdade Eu coloquei mais Ah 195 194 Acho que agora vai Vamos dar um tempinho Pra eles aqui Pra eles finalizar Bom Estão em 38 Tarefas agora E como eu tô vendo Que tá parado Já faz um tempo Provavelmente são tarefas Que estão inacessíveis Por exemplo Essas daqui Deixa eu desmontar Isso aqui Pra eles conseguirem Construir isso aqui É Preciso de uma escadinha Aqui Pra eles alcançar Esse cano aqui Então Faz assim Vamos dar uma olhada Aqui Essas duas tarefas Aqui não contam O que mais? O que mais? Vamos dar uma olhada Aqui nos canos Aqui tá tudo certo Aqui subiu Passou por aqui Fez a volta Desceu Esse cano aqui Eles já vão construir Desceu Aqui tá certo Esse segundo Construiu tudo Faltou aqui Aqui eles não alcançam Pra alcançar aqui Fácil Desmonto aqui E desmonto aqui Então se não alcançou aqui Do outro lado Também não alcançou É, claro Desmonto aqui E desmonto aqui Acho que eles não entram aqui O andame Eles não passam pelo andame Se não tiver escada Tirar o andame de cada lado O que mais? Vamos lá Ponte pra cima Passa tudo Isso aqui Não tirei ainda Porque Não alcanço aqui Pronto Você vê Um caninho só Inacessível Aqui o andame Eu desconstruí O andame Nessa parte aqui Inteira Desce aqui Aqui eles vão alcançar Já já Tudo certo E desce Beleza Agora aqui Subiu Passou por aqui Esse aqui é o mais complicadinho Esse canto aqui Passou tudo Passou tudo Desceu Passou por aqui Acho que é isso, né? E agora como é que eu vou fazer Pra Colocar água nisso aqui? Mano Passa um cano por aqui Por baixo Sem medo de ser feliz Aqui Droga Vou ter que entrar ali por baixo Não vai ter jeito E aqui Pronto E aqui é só pôr Uma ponte pra cada Aqui eu não posso pôr a ponte Tem que ser aqui E ali tem que ser ponte dupla Aqui E aqui Uma ponte dupla Aqui Uma ponte dupla Aqui E uma ponte Não, aqui não vai É, beleza Foi velha Prioridade 10 Só que aqui eu tenho um probleminha, né? Pra construir essa parte aqui de baixo Eu vou ter que chegar aqui Então Eu acho que eles chegavam por aqui Acho que eles chegam aqui Sem precisar escavar Mas Descavar, vai Construção Certo O que que eu posso fazer aqui agora? Além de esperar Posso já configurar esse sensor aqui, né? Pra cima de 20 graus Aqui E aqui Mano, finalizando essa parte aqui A gente tá livre pra Começar o projeto espaço Chegou mais duplicante Vamos lá 29 7 de pecuária E não escava Mas é ligeirinho É um bom duplicante Anêmico não Jean Quem quiser ser o Jean Deixa aí nos comentários A Larissa entrou agora Já pode Supri Já já Ela pode vestir traje Já Isso é bom Isso é ótimo Tá vendo? Minhas calorias já Não tão mais subindo Mais como tava antes Porque minha produção de cogumelo Tá quase toda parada Quais são as ordens de alerta amarelo Que faltam? Faltam 38 Ó, já começou a entrar Aquela aguinha poluída aqui Tá entrando quantos quilos? Caramba, 8 quilos E ela tá entrando a 9 graus Então, tipo, não vai nem funcionar Na primeira rodada Ó lá A primeira rodada Já tá vindo fria Tá quente aqui, hein 51 graus aqui nos quartos Ô louco É... Acho que eu vou ter que tirar Esses blocos aqui mesmo E secar Depois eu faço de volta Aqui, ó Os alerta amarelo Que tão faltando Um andame aqui E um andame aqui Acho que eles alcançam tudo ali em cima Mais um aqui Só pra Desencargo de consciência Ó, tem um problemaço Nas mãos aqui, né? Acho que eu vou fazer o seguinte Acho que eu vou colocar Andame aqui assim E vou construir de baixo Pra cima Acho que é a melhor opção Nem precisava ter feito isso, né? Eu podia só ter colocado Isso aqui dentro Dos blocos mesmo Fazer assim, ó Muita coisinha Pra acertar Ó, já começou a ligar aqui Então já deu o primeiro loop Já, né? Tem que deixar Encher 10kg Aqui de água As bolhas ainda Tão descendo com Algumas tem 4kg E aí você perde Eficiência, né? No resfriador aquático Mas já iniciou O processo de resfriamento Ainda bem que eu tenho Dois geysers de água Poluída Pra suprir essa necessidade Aqui, ó Nem chegou água ainda Aqui no último Acho que eu tinha Que desligar Alguma coisa Ali em cima Mas eu não lembro O que que era O que que era Que eu tinha que desligar Aqui em cima Ó, já caiu Magma aqui de novo Perfeito E o outro Também perfeito Tá tudo ok aqui Vapor muito frio Como é que tá A temperatura dos bichos Aqui Ótimo Aí, ó É isso que eu quero É isso que eu quero Vamos ver quais são As 27 que faltam Acho que eles nem Alcançam aqui Por isso que tá Aqui são 4, né? Aqui eles não alcançam Vamos desmontar Esses dois Isso aqui não precisa Isso aqui Eles não alcançam Mas vão alcançar Pronto Aumentou pra 43 Eu fui Vim pra diminuir E acabei aumentando Seca aqui Seca aqui Seca aqui Eu vou construir Esse bloquinho aqui E vai ficar complicado Pra vocês, né? Obrigado Dezesseis Treze Doze Onze Dez GG Não tem um ainda Pronto Resolvido E inicia-se O processo De resfriamento Dessa bagaça Se eu jogar água Aqui dentro Vai ser poluída mesmo É o que eu tenho Na verdade Na verdade Eu poderia jogar Duas águas Aqui, né? Porque aí eu já Evitaria Boa parte De tirar Esse oxigênio Daqui de dentro Como a pressão Tá alta Eu não preciso Muito Ficar me importando Com Com esse Resfriador Aquático Aqui A treta Vai ser boa Aqui pra resfriar Vai demorar Um pouquinho Mas ele consegue Eles conseguem Aqui tá 120 graus Aqui Tá tranquilaço Só preciso Deixar eles Imersos em água Vamos ver Como é que tá Aqui já A situação Assim que carregar Meu Deus Não quero ver O que vai acontecer Com essa base Quando eu liberar O espaço Ó Aqui os blocos Já são De 10 quilos Então Isso aqui Já posso remover Essa ponte Aqui Ela já É inútil Né Aqui os blocos Já são de 10 quilos Também Então essa ponte Aqui Já é inútil Também Desmonta E aqui Os blocos Ainda são de 6 quilos Ó Então no próximo giro Eu já posso Tirar essa ponte Aqui E a saída De líquido Aqui Não deveria Estar aqui Onde é que tá Os blocos De 10 quilos Aqui Cadê 4 8 8 10 Aqui Os de 10 quilos Estão aqui Subindo Tá saindo Tá saindo a 18 Muito bom Muito bom Tá entrando a 32 Saindo a 18 Tá bom Tá ótimo Poderia dobrar Esses resfriadores Aquáticos Colocar de 2 Em 2 Pra eu resfriar Isso aqui Muito mais rápido Eu acho que é uma boa ideia Acho que é uma boa ideia Porque aí eu consigo Resfriar isso aqui Muito mais A energia eu tenho Energia não é problema Eu vou fazer isso Copiar tudo aqui Colar do lado E só refaço os canos Fazer assim Aqui Aqui E aqui Fazer os canos Eu tenho o pliers agora Pra cortar o cano Sem precisar Desconstruir Só que antes Desmonto isso aqui Na verdade Eu devia começar De trás pra frente Eu tenho que cortar Ih caramba O cano aqui embaixo Tá passando Aqui na parte Onde eu vou Eu preciso trabalhar Aqui Bom De qualquer jeito Esse cano aqui Embaixo aqui Sai né A água vai ter que subir Dá pra deixar com um só Mas vai demorar demais Então se eu quero velocidade Eu coloco dois Resfriador aquático E aí depois Um vai ficar parado Pronto Majoridade 10 aqui Ai 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 Fiz besteira Vamos lá Eu preciso cortar Esse cano Aqui Certo Este cano passa a entrar Aqui E tá uma bagunça Aqui Porque esse cano Aqui Não poderia fazer isso Clears nele Corta esses dois É assim Esse é o correto Copia essa configuração A água tá entrando A 45 graus Aqui Aqui tá muito forte E cola aqui Vamos pro próximo Clears nele Corta esses dois aqui E corta esses dois Aqui Você encaixa aqui Você encaixa Esse mod é muito bom né Meu Deus do céu Como eu demorei Pra pôr esse mod Pra funcionar E agora Clears nele Aqui E aqui GG Pronto Quero ver se não vai resfriar Isso aqui rapidão O que eu tenho que fazer Aqui agora Eu preciso Meter uma água poluída Aqui Em grande quantidade Vou pegar esse cano Aqui Na verdade Eu vou tirar Isso aqui Vou desmontar Agora a água Tá saindo a 18 graus Aqui Só que eu acho que eu vou Colocar isso aqui Pra 6 graus Depois eu altero Aqui Eu quero baixar Essa temperatura Rápido mesmo 6 graus 6 graus Beleza O que eu vou fazer Aqui Eu vou colocar Uma ponte Droga Eu queria puxar A prioridade direto Eu não preciso De acesso Rápido Até aqui Mas eu vou colocar Vou desmontar Essas duas Da ponta E colocar A estação De lançamento As duas Da ponta Temperatura 150 graus Tá Vamos pingar A água Aqui logo Vai Essa água Tá bem geladinha Ela vai me ajudar Muito Pedi a prioridade Pra cá Pra ser mais rápido Bota a saída De líquido Aqui E manda um 10 Nela Situação Opa Opa E aqui no canto Tá um pouquinho Mais complicadinho Os dois cantos Sempre vai ser Mais complicado Ao meio Coisa bonita De se ver Tirar aqui Senão o lag Vai cair Pronto Mais um dupe Trigésimo dupe Hemofobia Pássaro Alergia Não Quem quiser ser Darcy Deixa aí Nos comentários Lara Já pode carregar Melhorado Darcy Vem pra cá Dá um chapéuzinho Pra ele Aí Joga água Água fria Tem muita água Pra jogar Aqui Acho que seria O momento De fazer O airlock Um bom momento Pra fazer O airlock Aqui Dos dois lados Sim Eu vou tirar Essa turbina Daqui Tiro esse bloco Aqui Do outro lado Também Pra colocar Uma nafta Caramba Foi complicadinho Viu Foi fácil Não Aí A água Passando Pra lá Geladinha Muito bom Ah é Verdade Tem um vulcão No meio Do caminho E eu não posso Pôr muita pressão Porque senão Eu perco Esse vulcão Vaziador De garrafa Aqui Outro Vaziador De garrafa Na outra Ponta Essa turbina Vai sair E aí Eu vou Aproveitar Esse Derreter Alguma coisa Ali Acho que É fósforo Acho que É fósforo Acho não Com certeza Que é fósforo Droga Esse lado Aqui vai esquentar Muito rápido Já tá induzando Ixi Vai quebrar 12 graus Tá entrando Quanta água Aqui 40 graus Caramba Tá muito quente Esse lado Teria que trazer O cano Até aqui Também Pra resfriar Lá um pouco Eles vão Quebrar Vou evitar Deixa eu até Desligar Já Esqueci Do vulcão Aqui no meio Do caminho Ele não vai Deixar a água Passar pra lá Vou ter que Dividir Essa água Aqui Até o vapor Começar A entrar No sistema Posso pôr Nessa saída Aqui Posso Até estabilizar Essa parte Aqui de dentro Vai demorar Aqui Ok Ok Vamos lá Filha da mãe Estresse Estresse Erado Ó Ainda não teve jeito Ainda chegou A Deixa eu até Colocar a prioridade Alta aqui Aqui só não vieram Desligar Desligar Aí beleza Lembrando Lembrando que Primeiro a água Sobe gelada Ela esfria Muito Um pedaço E aí ela vai Pegando o calor Que tem no caminho Vai puxando pra ela E aí depois Ela desce de novo Com esse calor Até chegar lá no Resfriador de novo Pra voltar o ciclo Outra vez Tá Então por isso Que aqui é muito Mais difícil Porque nos cantos Aqui tá 44 graus Nos cantos Então é muito Mais difícil Nos cantos Porque tá Vai ter que pegar Esse calor Daqui E levar lá Pra baixo Então os cantos Vão ser muito Mais demorados Aí começa a dividir Essa água aí Vamos lá Enganar a nafta Aqui O ideal mesmo Era eu jogar Uma camada De petróleo Aqui depois Aqui eu não vou Nem secar Porque quando Começar a pingar A água aqui Isso aqui Vai virar Vai virar Líquido De novo É sólido De novo Ok Nafta Eu tenho Muita Eu podia Já espalhar Aqui embaixo No lugar No lugar Do petróleo Bruto Tanto faz Desmonto Aqui Nafta Nafta Aqui Aqui eu tenho que ficar De olho Porque desse lado Aqui eu não posso Deixar pingar Aqui dentro Porque tem duas Camadas de água Já aqui Vamos 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 Beleza Tem nafta Aqui Tem 38kg Quase Quase O máximo Um alerta Amarelo Esse aqui Já não está Mais ligando Porque a água Já está Passando Abaixo De 6kg 6kg De 6 graus Começou a pingar Aqui O que eu deveria Fazer aqui Na verdade Agora Agora eu deveria Desligar Todos os Os Resfriadores Deixa eu ver E Bombear Bombear Esse gás Para fora Coisa mais Inteligente Se fazer Agora Deixar aqui Dentro No vácuo De uma vez Eu já Travei Os dois lados Desligar Os dois Aqui já está Tudo desligado Aqui Uma estaçãozinha De lançamento E com isso A gente finaliza Esse episódio Agora eu só vou Colocar As bombas Aqui dentro Para tirar Esse O pressão Que os duplicantes Não estão vindo fazer Alternar Muito alto Ok Não tem tantas tarefas De alternar Assim É uma coisa Errada Nesse Conseguir Mas beleza Eu vou deixar Mano Entrar Muita água Aqui Mas o suficiente Para que não Não dê problema Mano Ninguém vai vir Desligar Os resfriadores Acho que Deu uma bugada Aqui Nas tarefas De alternar Ok O mais importante É isso aqui Aqui Vai demorar Vai demorar Um pouco Esses dois lados Vai demorar Mas o importante É que começou A resfriar Já do meio Para fora Beleza A gente se vê No próximo episódio Valeu E Falou É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se No canal Dá aquela balançada No sino Para ativar As notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo